Em 2024, sob o governo Lula, o COAF, como sede de controle de atividades financeiras que combate a lavagem de dinheiro no país, terá o seu menor orçamento não vinculado a despesas obrigatórias dos últimos cinco anos. Cerca de 30% a menos do que em 2023 e 11% menor do que em 2022. As informações são do UOL. O orçamento deste ano é o menor desde 2019, considerando valores corrigidos pela inflação. Segundo a reportagem do site, Ricardo Llau, presidente do COAF, afirmou que está difícil sobreviver, mas que como se ele faria das tripas coração para seguir combatendo a lavagem de dinheiro no país. Este orçamento que vem caindo é usado para despesas de passagens aéreas, hospedagem, serviços de tecnologia de informação e equipamentos.